A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós somos da Escola Evaldo Gonçalves do Impinho E estamos aqui com o Rio Nós fazemos reinvenções Nós pegamos o material Eletrônico velho e transformamos nisso Essas coisas aqui Nós ligamos e isso aqui Isso aqui Já vou logo avisando que não fica acumulado Sim, 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 pode trazer para mim Já vou logo avisando que não fica acumulado Sim, 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 pode trazer para mim Reinventando, reinventando Reutilizando Reinventando, reinventando Conscientizando O teu tempo tá passando E sendo tão boa de tudo Vou ter que transformar No objeto hoje É que luta para parar Essa é rápida espera Mas se não ficar mostrando E receber esse diá Seu matéria favorito É o que se recupera Se não for pedir muito Não consigo exagerar Não consigo exagerar Sim, 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 pode trazer para mim Eu falo logo avisando que não fica acumulado Sim, 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 pode trazer para mim Ta com a minha Tem noantis Telugu Face Obrigado.